E aí, queridos e queridas, eu sou o Monstro Salvatore, gente, o vídeo de hoje vai ser bem diferente. Eu vou estar assistindo os meus vídeos recentes, gente, um pedacinho, assim, de cada um, ou as partes, assim, mais importantes, e vou estar, gente, explicando as minhas gírias, porque tem muitas pessoas, às vezes, que me conhecem agora, que às vezes escutam eu falando, ai, que não sei o que, a trans aqui fica nervosa, e aí eles falam, meu Deus, ele é trans, como assim, sabe? E, gente, eu preciso explicar também as minhas gírias pra vocês, porque realmente pode confundir a cabeça de algumas pessoas. Então, ó, já deixa o like, gente, já me segue também nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram, Twitter e Facebook, né, porque acho que Snapchat meio que flopou. E, gente, também curte a minha página no Face, e me segue no Twitter, eu estou postando memes, tem até algumas pessoas que estão me ajudando, dê uma força lá, dê uma moralzinha pra mim, links na descrição, e acho que é isso, né, já expliquei tudo. Aqui atrás é a minha cama, minha belichezinha, e aqui é o meu computador na minha frente, então, vamos lá. Olha, já bati esses 109 mil, gente, ó, já convida as amigas travesti pra gente poder bater 70 mil logo, ok? Bom, vamos aqui, gente, no meu último vídeo, que foi o dia que eu fui na prostituição. Vou abrir aqui, aí eu vou explicando pra vocês, ó, já tinha assistido um pouquinho, um pouquinho, nem um pouquinho. Tá, minha filha, eu já sei que você vai contar do dia que você foi lá na prostituição, que você se vendeu e tudo mais, alô. Tá, vamos começar. Uma coisa que eu admiro em mim, eu sou sincera, pelo menos isso, né, gente, porque já não basta ser viado. Um amigo meu, gente, falou, ah, que não sei o quê, tem um praça em tal lugar, essa praça bem movimentada, Sim, falou. X e... Sexo, putaria e canibalismo. Adoro. Sabem que a madrinha aqui ama muito. Vamos lá, gente, vamos começar assim, porque esse vídeo eu vou desenhar pra vocês tudo que eu falo, fragmentar tudo e vou desenhar pra pôr aqui pra vocês, pras pessoas que não entenderem. Madrinha. O que significa madrinha? É algo que é você. Madrinha sou eu. Madrinha é a pessoa que você é. Por exemplo, gente, eu estou aqui com meu amigo sentado do meu lado, por exemplo, e aí eu quero tomar uma garrafa de água. Aí eu falo pra ele, ah, fulano, vai ali na geladeira e pega uma água pra madrinha. Madrinha é pra você, ok? Madrinha é você. Não é ele, não é ela e não é outra pessoa. Madrinha é a sua própria pessoa, tá bom? Primeira pessoa, você é a madrinha. Eu sou a madrinha, então é isso. Pega alguma coisa ali pra madrinha, pra madrinha que sou eu. Ai, gente, eu desenhei demais, até eu tô ficando confusa, mas enfim, madrinha, entenderam? Chama-se transexo e bora, gata. Transexo, transexo ou travestis, gente, são pessoas. E, tipo, eu falo assim que são minhas amigas, amigos, não tem gênero, gente. Pode ser homem, pode ser mulher. Minhas amigas é tudo travesti, entendeu? Amigas, amizades, são as suas amigas mesmo, que andam ali com você. Fala, ah, vamos sair, vamos chamar as travestis e vamos. Vamos sair, vamos chamar as nossas amigas, amigas, no meu vocabulário, se vocês quiserem aderir, eu vou amar, é as travestis. Você vai sair, meu amor, vai dar um rolê, vai encher o cu, chama as travestis pra ir com você, chama as suas amigas. Mas olha que demais, ai, gente, eu tô me sentindo, ó, no próprio Aurélio. Esse vídeo aqui é o próprio dicionário, Moço e Salvatore. A venda nas melhores bancas, ia falar nas melhores farmácias, Deus me livre, agora é droga. Marcamos, né, eu e as meninas, a gente falou, ai, vamos lá nesse lugar, né, tô com um pouquinho de medo e tudo mais. Outro porém, gente, meninas não tem gênero, pode ser homem, pode ser mulher. Se eu tô saindo com as meninas, eu estou saindo com as minhas amigas, amigos, as travestis, as transex, as gay, os hétero. Quando eu falo assim, e aí, meninas, tudo bom no rolê? Eu tô falando em geral, eu não tô falando só com as meninas, entenderam? Então, é uma coisa aí que a gente tem que desconstruir. Então, ó, transex, travestis, meninas, tudo isso daí, eu julgo, assim, ser todo mundo. Tipo, não tem gênero, sabe? Posso chamar vocês, tipo, e aí, meninas, tudo bem? Eu não estou falando só com as meninas, também estou falando com os meninos, com os homens, com as mulheres, com todo mundo, ok? Olha, gente, esse daqui é bem importante e é bem legal também, gente. Ficar com os três, com os quatro, com os cinco, seis, sete, os dez, quinze dedos na buceta. O fato de você ficar com os dedos na buceta significa que você ficar sem fazer nada, entendeu? Olha, não tô fazendo nada, eu vou ficar aqui com os sete dedos na buceta, três dedos na buceta, entendeu? Essa é a gíria. É, eu acho que não tem alguma maldade ou diminutivo nisso. Eu espero que não, espero não estar também ofendendo ninguém, né? Mas, enfim, se eu falar pra vocês, ai, gente, eu tava em casa lá, tava sem fazer nada, tava com os três dedos na buceta, ó. Eu tava sem fazer nada, ok? Tava em casa só coçando a Larissa. Eu nem tomei banho ainda, então, gente, tirei os dedos da buceta, peguei minha chama. Tirei os dedos da buceta porque eu parei de fazer o quê que eu tava fazendo? Não tava fazendo nada, então eu tirei os dedos da buceta, parei de ficar coçando e fui fazer alguma coisa. Olha que didática que eu sou. É, outra coisa que também é muito importante eu dizer aqui no vídeo, gente. Esse vídeo, praticamente, aqui é pra pessoas que não me conhecem direito, pessoas novas no canal. E, assim, eu me trato no feminino, as minhas amigas, amigos, as meninas que andam comigo, a gente se trata muito no feminino. Às vezes a gente nem se trata no masculino, mas isso não quer dizer que a gente queira ser mulher, entendeu? A gente fala, tipo, ai, gente, acho que eu já tô muito bonita. Nossa, gata, a senhora tá muito bonita. Sabe? É uma coisa que a gente pegou tanto. Foi falando, foi falando que a gente pegou, sabe? Então a gente fala no feminino, às vezes eu falo no feminino, as pessoas novas no canal perguntam, nossa, ele é trans que não sei o quê e tal. Gente, isso não significa que eu seja trans. Eu sou gay, sou homem, sou gay. E, assim, super de bem comigo, gosto de ser homem, gosto de ser gay. E eu me trato no feminino, às vezes. Depende do dia, depende da lua, assim, como ela tá posicionada no meu signo de gêmeos. E aí eu me falo nos vídeos, gente, porque esse sou eu. Eu não posso também estar aqui criando um personagem pra você fake. A tia, gente, só um porénzinho aqui pra quem não sabe. A tia é pegar AIDS, tá? Então se você falar, é, ai, tô com medo, transei essa camisinha, ai, eu acho que eu tô com a tia. A tia significa AIDS, ok? Então, corram da tia, ok, meninas? Tá, outro parênteses aqui. Quando a gente fala, ai, eu tava ali bem bonita. Quando eu digo no sentido bem bonita, gente, ou, tipo, nesse caso, ai, ai, a gente tava ali bem bonita. É praticamente quando a gente tá ali de boa, sabe? Por exemplo, ah, tô aqui, sabe? Tô bem bonita aqui, tô assistindo meu vídeo, sabe? Eu tô de boa, tô de boa com tudo, não tem nada me incomodando, sabe? Eu tô aqui bem bonita. E vocês, tão assistindo esse vídeo bem bonita? Já deixa aí também nos comentários. Agora vamos seguir, caralho. Quando eu falo, ai, gente, eu tava ali só pranchando meu cabelo, tava ali só fazendo tranfa no meu cabelo, penteando o cabelo. Podemos dizer que essas gírias é pra quando você está esperando alguma coisa acontecer, barra, você tá bem de boa que você não tá esperando nada acontecer, sabe? Também pode se encaixar naquela outra que eu tinha falado. Então você pode dizer, ah, eu tava lá bem bonita, só fazendo trança no meu cabelo, sabe? Eu tava ali de boa, não tava esperando nada acontecer. Quando um acontecimento forte vai acontecer, mas antes você estava de boa, não tava esperando nada, saca? Quando, gente, eu falo assim, tipo, nhe, caralho, e aí? Ou eu quero ser bem debochada, não, acho que na maioria das vezes quando eu falo, nhe, e aí, caralho, algum problema? Eu tô sendo muito debochada. E, gente, a maioria das minhas gírias, assim, eu vou pegando de pessoas que eu acompanho, tipo Samira Close, a Luna, é... Eu não sei mais, tipo, tem Diogo Paródia, sabe? É um mix, é um napolitano de todos, assim, youtubers, streamers, pessoas que eu gosto de acompanhar, que agora eu não vou lembrar de todos, mas que eu assisto. Então, às vezes eu pego pra mim mesma, eu não falo isso em vídeo porque eu quero aparecer, sabe? É porque realmente eu assisto tanto que eu pego pra mim. Então, é isso. Mas vamos continuar aqui, gente, esse vídeo vai estar tão... Ó, já tá com 20 minutos, viada, eu tô fodida. E essa história, gente, de, tipo, que eu falo, às vezes, assalto. Ai, meu Deus, vou pegar a faca, vou pegar minha gilete, lembrei da gilete. Vou tirar minha gilete do dente, vou tirar minha gilete do cabelo. Sem, às vezes, a gente remete, gente, por conta de algumas brigas, assim, de travesti que a gente assiste pela internet, sai na mídia, as travesti-brigas, travesti que faz prostituição. Essas que a gente foca, tá? Então, vamos? Vamos. Você me tirou de lá pra cá à toa? Me tirou à toa? Você tá pensando o quê? Que travesti é bagunça? A gente tá sempre comentando das travesti que assalta, das travesti que faz programa, sabe? Das travesti perigosa, gata, que a senhora não pode mexer, entendeu? Então, a gente fala, às vezes, ai, vou tirar minha gilete do dente, e aí? Você vai falar pra minha gilete? Porque a gente tá um pouco feroz por conta de travesti não ser bagunça, entendeu? Gente do céu, olha, esse vídeo já tá com 25 minutos, porra. Eu pensei que ia dar pra fazer, tipo, todas as minhas gírias em um vídeo só. Bom, eu espero que eu tenha explicado a maioria das minhas gírias, do meu modo de conversar com vocês nos vídeos. E, gente, isso sempre vai mudando. Então, esse vai ser o dicionário do Master Salvatore 1, tá bom? E conforme for passando o tempo, gente, assim, sei lá, daqui um mês no máximo, vão me lembrar, gente, nas minhas redes sociais, pra mim fazer o próximo, pra mim assistir um vídeo recente e comentar das minhas novas gírias, ok? Pra vocês, novos seguidores, ou as pessoas que não entendem o que eu falo, né? Porque eu falo em grego, às vezes, é louca. Pra vocês poderem entenderem, tá bom? Então, me lembrem, vão sempre me lembrando. E, assim, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos. Me siga em todas as minhas redes sociais, tá? Todas aqui na tela. E, se você for novo, não se esqueça de se inscrever no canal. É isso aí, galera. Super beijão. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!